Vamos chamar agora a Simone Oliveira, ela traz aí um resumo dos acontecimentos aqui da nossa região. Olá Simone, bom dia pra você. Bom dia Edgar, bom dia a todo. Em Juatuba, um homem de 50 anos morreu e uma mulher de 37 anos ficou ferida após o carro em que estavam colidir com um poste na rodovia MG 050. A mulher contou à polícia que eles haviam consumido bebida alcoólica antes do acidente. Ela disse que ao fazer uma curva na MG 050, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu no poste. O impacto lançou o motorista para fora do carro, resultando em sua morte no local. Em Divinópolis, um acidente de trânsito na AMG 345 deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo de passageiros. O motociclista de 48 anos foi socorrido em estado grave. O condutor do Fiat Uno sofreu ferimentos leves. Em São Sebastião do Oeste, um jovem de 29 anos morreu após ser atropelado por um carro na rodovia AMG 2015. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro contou que um dos pneus estourou. Ele perdeu o controle direcional e atingiu o jovem. Segundo a Polícia, a vítima estava na rodovia aguardando a chegada de um guincho para remover o veículo dele quando foi atropelado. Em Itaúna, uma adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado pela namorada também de 17 anos. Segundo a Polícia Militar, após discussão, a mulher desferiu uma facada no peito do namorado, fugindo em seguida. O adolescente não resistiu aos ferimentos. A adolescente foi localizada na residência dela e estava chorando completamente alterada. Ainda, segundo a Polícia, ela contou que foi agredida em diversas ocasiões pela vítima e confessou ter praticado o ato infracional de homicídio. Em Itapecerica, um jovem de 25 anos morreu após acidente entre moto e caminhão na MG 260. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão de 44 anos contou que o motociclista seguia no sentido contrário e fez uma ultrapassagem e acabou ocorrendo a batida com o caminhão, não sendo possível evitar o acidente. Em Cláudio, a Polícia Militar apreendeu 915 pinos e 820 papelotes de cocaína em uma casa, no bairro Santa Cruz. Um homem de 31 anos foi detido. A apreensão foi feita após denúncia anônima. A droga estava em uma mochila, onde também havia munição calibre .38. O homem, que já tem passagens por furto, roubo e tráfico de drogas, foi levado para a delegacia junto com as drogas apreendidas. Em Arcos, um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas na BR-354. A colisão frontal, envolvendo uma Saveiro e uma carreta Volvo, resultou em ferimentos graves para o motorista e a passageira da Saveiro. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da Saveiro teria perdido o controle do veículo e invadindo a contramão de direção. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.